Dessa vez foi bem pior que a última vez A gente bateu boca, eu entrei no carro, acelerei Pra não pegar o primeiro retorno e voltar Ignorei as placas, furei três sinais procurando um bar No radar de cinquenta, passei a cento e quarenta Nossa moda tocando me arrebenta, preciso beber com urgência O boteco diz que nem plena madrugada Sem fachar de estilo risca, fã que eu só quero beber Eu só quero beber O boteco diz que nem plena madrugada Sem fachar de estilo risca, fã que eu só quero beber Depois de bebado eu volto pra você Dessa vez foi bem pior que a última vez A gente bateu boca, eu entrei no carro, acelerei Pra não pegar o primeiro retorno e voltar Ignorei as placas, furei três sinais procurando um bar No radar de cinquenta, passei a cento e quarenta Nossa moda tocando me arrebenta Preciso beber com urgência O boteco diz que nem plena madrugada Sem fachar de estilo risca, fã que eu só quero beber Eu só quero beber O boteco diz que nem plena madrugada Sem fachar de estilo risca, fã que eu só quero beber Depois de bebado eu volto pra você O boteco diz que nem plena madrugada Sem fachar de estilo risca, fã que eu só quero beber Eu só quero beber O boteco diz que nem plena madrugada Sem fachar de estilo risca, fã que eu só quero beber Depois de bebado eu volto pra você Depois de bebado eu volto pra você